Música Ela se tocou com muita força, você é mais do pau Ela se tocou com muita força, você é mais do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrar, quebrar, meu pau, não quebrou, cheira que é malvada Cheira que é normal, cheira que é malvada, cheira que é normal Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrar, quebrar, meu pau Essa tifica fortalece, que canelha sem vergonha Com tudo mas tu xinga ela Mas ela fica na onda De vice, de ser calcinha Não tá nem aí pra nada Reconhece, tá ligado? Tem o bagulho é sucessado Fofougueta, fofougueta, fofougueta Fofougueta, fofugeta, fofugeta Fofugeta, fofugeta e tu senta com raiva Fofougueta, fofugeta, fofugeta Fofugeta, fofugeta, fofugeta Fofugeta, 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 fofugeta Fofugeta, fofugeta, fofugeta shta com raiva Ela se tocou com muita força por ser amado pau Ela se tocou com muita força por ser amado pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, quebrou, meu pau, não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou, 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 meu pau Cheira que é malvada, cheira que é normal Cheira que é malvada, cheira que é normal Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, quebrou, meu pau Essa chuca fortalece, que canelece vergonha Quanto o mato xinga ela, mas ela fica na onda De vice de ser calcinha, não tá nem a empanada Quem conhece tá ligado, teu bagulho é sucessado Vou foguetar, 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 vou foguetar, tá você tá com raiva Vou foguetar, 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 vou foguetar e tu senta com raiva Vou foguetar, 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 vou foguetar, tá você tá com raiva Vou foguetar, 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 vou foguetar, tá você tá com raiva Transcrição e Legendas Pedro Negri